E foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo o edital para a construção de um novo trevo em Olímpia. O acesso, que vai ser construído em desnível na rodovia Cixateaubriand, foi autorizado pelo governador Rodrigo Garcia. A assinatura foi no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. O novo trevo, que vai passar por obras, fica no trecho do quilômetro 137 ao 138 da rodovia e interliga a Avenida Benate e a via de acesso Dr. Wilkin Manuel Neves, em Olímpia. Os serviços vão ter início no segundo semestre deste ano, com investimento superior a R$ 38,5 milhões. Durante o evento, participaram diversas lideranças políticas, entre elas, o deputado estadual e presidente da Alespe, Carlão Pignatari, e o deputado federal, Geninho Zuliani. Nós temos que tomar decisões como essa, para que Olímpia continue atendendo bem o turismo e continue também sendo uma cidade acolhedora. Uma referência do turismo no Brasil. Dentro de alguns meses, essa obra estará contratada e, provavelmente, teremos o término dela como uma grande comemoração de uma infraestrutura necessária para atender a instância turística. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até oito meses. Além disso, serão gerados empregos diretos e indiretos, promovendo também o desenvolvimento econômico local.